O Paredão Só fica quem aguenta se for vaqueiro testado Porque festa de vaqueiro rola tudo, falta nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem o juiz fazendo o que ama, dizendo valeu, foi Zero boi, tem paredão, tem vaqueiro campeão Vaquerando namorado e tomando muita cachaça O paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha Hoje vai ter piseiro e vai santa vidininha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha O paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha Eu chamo as vaqueirinha, chama as vaqueirinha Hoje vai ter piseiro e vai santa vidininha Eu chamo as vaqueirinha, eu chamo as vaqueirinha Meu parceiro da lã, meu parceiro da lã Na cidade inteira não passa a Bahia Um parefim, chama papai E no Maras vai ter esquenta e depois a cavalgada Mas a festa continua com o bolão de vaqueijada Só fica quem aguenta se for vaqueiro testado Porque festa de vaqueiro rola tudo, falta nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem o juiz fazendo o que ama, dizendo valeu boi Zero boi, tem paredão, tem vaqueiro campeão Vaquerando namorado e tomando muita cachaça O paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha Hoje vai ter piseiro e vai santa vidininha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha O paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha Eu chamo as vaqueirinha, chama as vaqueirinha Hoje vai ter piseiro e vai santa vidininha Eu chamo as vaqueirinha, eu chamo as vaqueirinha Música 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 Música